Hoje, segunda-feira, dia 17 de junho, é absurda a concentração de eventos planetários acumulados, desenhados, salpicados no céu dessa segunda-feira. Por isso dividimos aqui os assuntos, os vídeos, em duas etapas. No vídeo de ontem, domingo, a gente conversou sobre a conjunção Mercúrio e Vênus, já os ingressos no signo de câncer e, separadamente, o que acontece quando Mercúrio transita o signo de câncer e, igualmente, Vênus transita esse signo. Volta lá no vídeo de ontem, domingo, e assista sobre esses temas Mercúrio-Vênus no signo de câncer. Hoje, nós vamos falar sobre Mercúrio, ainda nos últimos graus do signo de gêmeos, antes de fazer a travessia para a câncer, recebendo os golpes, as nebulosidades, as brumas de Netuno. Vênus, igualmente. Vamos começar por essa desaliança entre Mercúrio, nos últimos graus de gêmeos, contra Netuno, nos últimos graus de peixe. Então, vamos lá. Nos últimos graus do signo de gêmeos, Mercúrio é atordoado pelas brumas, pelas névoas de Netuno. Essa passagem me faz lembrar o traumático, conto histórias infantis, contos infantis de João e Maria, que se perdem na floresta e são aprisionados, capturados pela bruxa mar. Eles colocam migalhas de pão no caminho, que eles estão percorrendo, para saberem, encontrarem o caminho de volta. Só que os passarinhos foram comendo essa... Eu tenho trauma desse conto, desde que eu sou pequenininha, isso me persegue pela vida fora. Trauma de me perder. Então, vamos lá. Esse conto revela muito essa experiência, de novo, assim, atordoante e traumática. Então, os passarinhos comem, né, essas migalhas de pão e eles não conseguem, portanto, encontrar o caminho de volta. Se perdem na floresta e são encontrados por quem? A bruxa mar. E sofrem o diabo até conseguirem escapar. Mas, de qualquer maneira, sob esse ciclo é o que acontece. Mercúrio contra Netuno. A gente tem essa experiência de ficar sem clareza mental, atordoado, sem clareza de expressão. Compreendemos errado, comunicamos errado, explicamos errado e mal entendidos florescem. Nos extraviamos dos caminhos, perdemos coisas, nos esquecemos de tarefas, confundimos as bolas. Conselho, confira, faça um checklist de dados, pertences, endereços, tarefas, o que você tem que levar para o encontro, chave de casa e coisa e tal. E só vá até onde você enxergue bem, esteja enxergando bem. Ou siga apenas os caminhos que você já conhece de cor e pode percorrê-los de olhos fechados. Fora isso, é só engano. Hackers, fake news, golpes invadem os nossos meios de comunicação. Agora nós vamos explicar para vocês, decodificar o que acontece com essa dupla Vênus desalinhada com Netuno. O que acontece quando esses dois se juntam de uma forma desarmoniosa. Vênus nos últimos graus de gêmeos é igualmente enfeitiçada por Netuno. Atenção redobrada, pessoal, para equívocos nos negócios que parecem muito melhores do que realmente são. Dinheiro na mão é vendaval. É o refrão perfeito para esse ciclo. Simplesmente a grana desaparece, some por mágica. E a gente não consegue nem rastrear onde é que foi que a gente gastou tanto, onde é que a grana foi parar. Ela simplesmente sai das nossas mãos. Portanto, não adquira nada de valor mais alto nesse dia. E se for comprar algo que rigorosamente você precise, ou precise comprar ou apareça a oportunidade, você fique rigorosamente dentro do estipulado. Nada de ir colocando extras no carrinho. Que é a tendência desse ciclo. Nos afetos, fantasias batem a nossa porta. E podemos estar iludidos em relação às chances reais de um relacionamento. Onde a ilusão mora a desilusão. E aqui, nesse dia, sob Vênus e Netuno, nosso coração pode se ver degladiado entre o real e o ideal. Tchau. 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 Tchau.